Falando em composição, sai pra você acreditar aí? Bora, sai, sai sim Uma das músicas mais tocadas no Brasil, composição Lucas Morato Mima A música é assim Pensa que eu não reparei Que você passou bem claro a madrugada inteira Quase nem te reconheço Rebirando do avesso a minha carteira Procurando em minhas coisas Algo que alimente esse ciúme sem sentido E eu observando tudo E morrendo de vontade de dormir contigo O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu, meu amor é teu Sem você acho que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar enfim Que dentro de mim o amor se fez Desde o dia que te vi pela primeira vez O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o teu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o teu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu, meu amor é teu Sem você acho que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Olha bem no meu olhar De perder você De perder você Você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o teu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Quem gostou bate palmas Foda, foda, foda